Aqui pessoal, o trem do Helper, agora em gata, lá no trem carregado, a cauda dele está quase uns 300 metros daqui, enfim, está recuando, esse Helper é formado apenas por uma locomotiva AC44i e um vagão madrinha. É ele quem vai dar apoio para o próximo trem aí, que é o I30, que está parado ali, né, a locomotiva aí é a 2521. Agora o manobrador aqui, ele embarca na composição e faz o recuo aí até a cauda do trem carregado. Notem como o pessoal tem o hábito de furtar até as buzinas, colocaram grades lá na buzina da locomotiva. Além das grades que já existem aqui nas janelas, né, para evitar pedradas, enfim. Está recuando aí o Helper, né, do I30. Vemos a cauda do trem, é uma locomotiva AC44i da Brado. E o Helper vai lá e engata na cauda do trem. Outro Helper já deve estar chegando por aqui também. Para aguardar aí o próximo trem carregado. E é isso aí, pessoal. Esse é o procedimento de engate do Helper no trem carregado. Como já expliquei em vídeos anteriores, a necessidade do Helper aqui em Canguera se dá em virtude de duas rampas aqui bem acentuadas aí, né. De até 2% aí de inclinação aí por quilômetro percorrido. Essa é a rampa de Canguera e a de Calcaia, onde o Helper corta e volta aqui para Canguera. Aqui é o posto de abastecimento, né, de Canguera, onde faz o abastecimento dos Helpers. Havendo necessidade de alguns treinos também. Agora não mais, porque antes o trem de Mairinque ele vinha por ali, ó. Ali é o ramalzinho de Mairinque Santos. E aqui, corredor de exportação ali. Já tem outro Helper também aguardando. Tem uma C30 ali com um vagãozinho do Vaca Verde ali. E temos ali também um alto de linha. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo. E ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhuma das nossas novas publicações, pessoal. É isso. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí